Eu olho para a cruz Para a cruz eu vou Pro seu sofrer participar Da sua obra vou cantar Meu salvador A cruz mostrou Com o amor do Pai O justo Deus Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Seu amor Merecida Vida De graça recebi Por sua cruz A morte me livrou Merecida Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Quebrantado Seu amor Me redimiu Me redimiu E me mostrou Tudo é Tudo é Fiel Pela cruz Me chamou Merecida 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 Pela cruz me chamou, gentilmente, me atrairia, sem palavra, me aproximo, quebrantado, seu amor Pela cruz me chamou, gentilmente, me atrairia, sem palavra, me aproximo, quebrantado, seu amor Aleluias, glórias a Deus, glórias a Jesus Cristo de Nazaré, rei dos reis